Olha só, eu estou aqui de novo, mas aloxu é stand-up e você está gravando no seu quarto. Cala a boca, ok? É pra ser engraçado, não é pra fazer sentido. E também todo lugar que tem aqui pra... Ih, tá fechado graças a pandemia, ok? Caso você também se pergunte, por que você tem 18 anos e não está trabalhando? Não tem nada a ver comigo, seu inútil, o imprestável. Eu sou, mas não é só por isso. Enfim, é como meu avô, que era motorista de ônibus, falava, vamos direto ao ponto. Nossa, isso é engraçado, né? Tem pessoas que falam que eu sou comediante ainda. Mas há quase um ano atrás apareceu uns caroços no meu pescoço, eu não sabia o que era, fui procurar na internet e apareceu que ou era uma coisa muito ruim ou era câncer, olha que incrível, né? E de repente a minha vida virou um grande câncer enorme. Eu olhava na televisão e aparecia que o governo estava investindo no tratamento de jovens com câncer. Eu olhava um filme, o protagonista morria de câncer, eu ia conversar com uma desconhecida, perguntava qual seu signo, ela falava touro, eu falava ufa. É só mais uma corna. Ela falava, é brincadeira, é câncer, filha de uma puta. Aí depois de seis meses conformado e esperando a minha morte, eu não morri, daí eu falei, hum, acho que eu vou no médico, não é? Daí eu fui na UPA, quatro horas na frente da UPA, o médico finalmente me atendeu. Começou a me apalpar, foi me apalpando, me apalpou um pouco mais, eu não sabia se eu tava no médico ou na igreja do João de Deus. É, essa foi pesada, né? Mas depois de 15 minutos e quatro boletins de ocorrência, ele olha pra mim e fala, é, parece que você tem uns caroços. Falei, porra, sete anos de medicina pra isso, né? Não, se você não me fala, eu ia achar que minha bola direita subiu pra garganta. Daí ele falou que podia ser linfoma, né? Que é um tipo de câncer. Daí eu falei, nossa, que incrível, né? Eu sempre pensei que a causa da minha morte ia ser suicídio. Mas fazer o quê, né? Parece que até quando o assunto é minha própria morte, eu consigo chegar em segundo lugar. Daí ele falou pra... Tá chovendo? Não sei se tá dando pra ouvir, mas tá chovendo. Até os céus choram quando eu começo a gravar. Ele falou pra mim fazer uns exames, eu fui fazer os exames. Só que eu tenho um problema aqui, é, eu tenho muito medo de agulha. E ninguém me falou em agulha, entendeu? Eu tava andando lá e ela falou, senta aqui. Eu sentei e começaram a vir com uma agulha no meu braço. Eu entrei em desespero, falei, não vou falar nada. Tem um papel enorme na minha frente falando sobre cuidados que você tem que ter com o corona. Daí eu comecei a ler, fui lendo. Ela enfiando a agulha, eu lendo, fui lendo, li um pouquinho mais. Minha vista começou a embranquecer, o teto ficou preto. Comecei a suar, minha veia estourou e eu desmaiei. Deem me colocar o deitado pra colocar a agulha no outro braço, já que a veia tinha estourado. Falei, vou conversar com minha mãe sobre música. Eu falei, mãe, vamos conversar sobre música. Ela falou, o que é que você quer conversar? Eu falei, mãe, você sabia que eu faço música? Ela falou, se você chama aquilo de música. Eu falei, nossa mãe, como é incrível o seu apoio, hein? Daí no outro dia eu fui levar os exames pro médico. Cheguei na UPA, fiquei cinco horas lá na frente novamente. Daí eu entreguei o resultado dos exames pro médico. Ele olhou e falou, é, a senhora Lúcia, parece que você realmente tem uns lifonodos ressaltados na região do pescoço. Eu falei, o que é que significa isso? Ele fala, significa que você tem uns caroços. Eu falei, nossa, sete anos de medicina pra isso. Sete anos de faculdade de medicina pra olhar pra minha cara e me falar uma coisa que a dona Cleide me fala. Que minha vizinha é de 75 anos com catarata. Olha que incrível. Mas eu cheguei em casa, liguei pra dois amigos, falei tudo o que tinha acontecido. E um deles, super preocupados comigo, pegou e falou, aloxã, né? Nasceu de sargitário, vai morrer de câncer. Olha que pessoal animador que eu tenho na minha vida. O foda é que eu tinha que saber se esses caroços eram benignos ou malignos. Benigno é uma coisa muito ruim e maligno é câncer, cara. E eu descobri, eu descobri. No dia do meu alistamento militar, olha que lugar incrível pra se descobrir uma coisa dessa, hein? Porque o primeiro exame é que tem que fazer o exame médico. Que você fica só de cueca numa cabininha, o médico vai passando de cabine em cabine. E vai perguntando se você já teve algum problema, se você já quebrou um osso, que problemas você tem. Só que ele te deixa tão seguro de uma forma, que eu era o segundo. Ele olhou pra minha cara e falou, então, você já teve algum problema? Eu falei, então... A minha ex me treiu com um papagaio mexicano, cara. O foda é que ele era alto, tinha um topete, tinha um olho azul. Dele me perguntou, você já teve algum problema? Eu falei, o calor que eu tô, você pode resolver. Não sei, não sei o que que deu em mim também. Então, você tem algum problema, alguma coisa assim? Eu falei, olha, eu tenho asma, bronquite, carne esponjosa. Meu pai foi comprar cigarro e tem esses caroços aqui no meu pescoço. Sabe que o médico falou que pode ser câncer. Ok, pode colocar a sua roupa e se retirar. Olha que incrível. Aquele dia eu aprendi uma ótima lição, que eu queria passar adiante aqui pra todas as pessoas que vão se alistar. Não quer ir pro exército? Tenha câncer. Tira a roupa e fica na frente do micro-ondas ligado. Eu cheguei em casa, liguei pra minha mãe e falei, acabei de chegar. Ela falou, chegar da onde? Eu falei, do exército. Você já tem 18 anos? Ela perguntou como é que foi? Eu falei, sabe aqueles caroços que eu tinha, que a gente não sabia se era benigno ou maligno? Eu descobri, é do bem. Ela falou, por que? Eu falei, porque graças a eles eu não vou ter que acordar 5 da manhã pra ficar varrendo a calçada. Ela falou, viva o câncer. Daí a gente começou, hoje a festa é sua, o linfoma é nosso, é de quem quiser, quem vier. Mas ela me perguntou, então filho, o que que, você vai querer fazer mais exames pra ter certeza do que que é? Você vai deixar assim qual que é o seu plano? Eu olhei pra ela e falei, alô xã, nasceu de sargitário e vai morrer de câncer. Ela perguntou o que? Eu falei, é isso que é pra estar na minha lápide. Ela falou, você vai querer lápide ainda? Ela perguntou, filho, então você vai querer ser cremado? Eu falei, caralho mãe, eu nem morri, você já quer me transformar em cinza. Tá na hora de parar um pouco com o cigarro, né? Mas então é isso, né? Pois é, caso você esteja realmente preocupado, o que eu duvido que você está, caso você esteja se perguntando, é câncer? Eu não sei, eu realmente não sei, tá bom? Eu parei com o zampo, porque eu não tenho dinheiro e, olha que foda. E também porque do hospital tá tudo cheio agora, eu falei, ah tá bom, deixa isso quieto. Não sei, eu não sei, mas eu vou morrer de qualquer jeito. Caso você saiba que eu morri, pode ter certeza que foi de uma dessas quatro formas. Ou alguém me matou, ou eu cometi suicídio, ou foi o câncer, ou eu simplesmente desidratei batendo punheta. É isso, ok, é nóis, tchau.